Fala curiosos e curiosas, vocês conhecem esse bordão aqui? Tô pagando, pois é curiosos, hoje eu venho fazer uma homenagem humilde e mais do que merecida a intérprete desse personagem, Catiúsa Canoro. Catiúsa Canoro, ela nasceu no dia 4 de dezembro de 1978 na cidade de Curitiba. Um abração especial para todos os curitibanos do meu Brasil. Ela é uma atriz e humorista brasileira. Ela ficou conhecida por interpretar Lady Kate no humorístico Zorra Total. Ela é ganhadora também de vários prêmios, incluindo um prêmio extra e dois melhores do ano. Olha que bacana, né pessoal? Além de ter recebido indicações para quatro prêmios de qualidade Brasil e outro troféu imprensa. Vamos entrar no ar em 5 segundos, hein? 5, 4, 3, 2, 1, no ar! Boa noite, Brasil! Vamos agora a previsão do tempo. Nós temos aqui o mapa do Brasil. Esse aqui é o mapa do Brasil e nós vemos aqui nessa região do sul do Brasil, aqui, nessa pontinha aqui de Riba, que parece que vai ter muita chuva, muita torboática, raio, essas coisas tudo. É melhor levar água da chuva. Inclusive, agora nessa parte. Nessa parte daqui de Brasília, aqui na parte de Brasília, vai ter uma rachada de vento, que vai dar um vento bem na rachada mesmo, que é um vento muito frio, é uma corrente fria de frente fria, que é uma coisa muito fria mesmo. Agora, nessa parte aqui, que eu não me lembro muito bem do nome, mas não tem importância, também vai ventar, tá entendendo? Agora, peraí, descendo. Sai daqui os ventos e tudo. Agora, a parte boa. Aqui vai fazer um sol de larcar, meu bem, querida, de lascar os cascos das catarugas. Então, eu falo de uma coisa pra tu, que tá aí, para o espectador, me assistindo, use o potetor solado. Senão, tu pode pegar muito sol na almufa, vai ficar igual um camarão flito. Corta! Corta! Essa louca vai acabar com a credibilidade do nosso jornal! Tira essa anta daqui! Epa! 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 Ninguém fala assim com a Lady Kate, não minha brodinha! Pede desculpa pra ela, vambora! Eu? E mergúmino! Eu? Pedi desculpa pra essa... Essa... Falei, quem é você, seu idiota? Idiota? Repete! Idiota! Epa! Calma. Agora, deixa comigo, chão de chão. Epa! 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 Tu não fala assim com o chão-xixão, não, hein? Cadique, chão-xixão, meu brodinha, tá entendendo? Crente! Explica pra ele o que é que assina o cheque. Ah, não. Leia. Hoje a gente veio fazer o programa e você vai estragar tudo de novo. Leia. Isso não é mal... Ai! Ai! Agora, agora, agora! Deixa que explica o meu. Tá entendendo uma coisa? Quem comprou-me isso aqui fui eu, me tá entendendo? Sou rica, comprei-me tudo, o jornal tudo, as câmeras são minhas, o computador são meu, o quadrinho do Brasil é meu, é tudo meu! E tu, dá um fora daqui. Bota ele pra fora, chão-xixão, agora. O tempo fechou, a chapa escureceu. Fora, né, bão? Vambora! Fora! Vai! 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 Sai todo mundo! Vai! Vai! Eu, ex-aura! Tá achando que o que vai chegar aqui e vai falar com o chão-xixão da merdão nossa? E a gente, não, querido, ninguém vai chamar de idiota da minha frente. O Leia, tá falando sozinha? Tava falando pro moço. Ai, Leia, que pena! Não foi dessa vez que o seu sol brilhou pro High Society. Não tem problema, Monete. Monete? Eu sempre adoro. Caso que grana eu tenho? Só me falta-me uma aula de geografia. Que que é? Tô pagando! De origem italiana, é filha do ex-apresentador de um programa de talentos musicais, Raffaele Núzio Canoro. Catiussa nasceu em Curitiba. Começou a carreira no teatro em 1992, fazendo peças no colégio e movimentos culturais nos espaços públicos. Entre as peças que ela ensinou no teatro, estão Mulheres de Chico, Pânico no Mercado, Contadores de História, Medéia, Memória, No Teatro Guaíra e Macabete. Ambos do diretor premiado Moacir Chaves e Petiporri, com direção de Leandro Goulart e Afra Gomes. Participou ainda do musical Gatos Musical Rock, Nós Amamos Humor, com a direção de Fafi Siqueira, que eu também tenho vídeo dela aqui no canal. Assistente Social Voluntária. Por quê? Nem porque eu amo os pobres. Eu amo vocês, gente. Vocês são gente. Quase que como nós. Não é verdade? É verdade sim. A senhora deseja... É, na verdade, acho que eu vim preencher aqui uma ficha, né, pra nós ganharmos a sacola família. Aí, eu tenho 15 filhos. Queria saber, nós ganhamos 15 sacolas? Não. Quem for que te deu essa informação. É uma informação errada. A senhora tirou da onde? Do seu tablet? Sim, porque claro, quem é que não tem um tablet hoje em dia? Não é verdade? É verdade sim. Hum, 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 hum. Mas cada caso é um caso. Então agora a gente vai preencher a ficha e a gente vai ver qual o seu caso. Me diga uma coisa. Como é que é o nome dos seus filhos? Ah, essa parte que eu mais gosto é... é a Britney Spears, que era... Sim, é uma parte que sou. Aí tem a Maicon Marrone, tem o Silveira Estalano, tem o Majaço e tem a Krause. Mas isso é o quê, gente? Isso é uma família ou isso é uma entrega de Oscar? Hein? Hum, e o pior é que ela tem cara de Britney mesmo. Que coisa mais bonitinha, gente. Você veja, o pobre ele gosta de botar nos filhos um nome de artista achando que o quê? Que vai ser alguma coisa na vida. Não é verdade? É verdade sim. Maravilhosos! Devido a ter poucas informações dessa artista maravilhosa, eu gostaria de te fazer dois pedidos aqui especiais. Primeiro pra você deixar o like nesse vídeo, caso você tenha gostado e também você que não é inscrito, nem inscrito, se inscreve aí no canal. Vem fazer parte da família que você não vai se arrepender e vai me ajudar pra caramba, tá bem? Continuando aqui o conteúdo, também estrelou diversas campanhas publicitárias, além da personagem Lady Cage, no Zorra Total, na qual atuou de 2008 até 2015. A atriz criou vários personagens a partir da observação do cotidiano. No ano de 2012, Cachuça entra para o elenco fixo do seriado A Grande Família, com a divertida Kelly, dona de uma grife na qual Nenê passa a trabalhar nos cinemas, participa da comédia E aí, comeu? Já na sua vida pessoal, ela é divorciada desde 2017 e tem um filho chamado Pepe Canoro Nekic, nascido em 2012. Pois é, curiosos, esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe a vida da Cachuça Canoro, essa grande atriz brasileira e também a sua vida por ter ficado comigo até o final do vídeo. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo e fui! E aí